Música É isso aí, devotos! Seja muito bem-vindo ao canal Ovinegro, me chamo André Rapsold e estamos com mais um vídeo de Bastidores do Galo, mas antes se você é novo, por aí que você se inscreva, deixe o seu like e não se esqueça de ativar o sininho de notificação, pois é muito importante que o meu trabalho é isso daí. Lembrando aos senhores que este vídeo é um oferecimento de renda passiva fora, se quiser, faça sua inscrição agora, uma renda extra auspiciosa para o seu bolso, você pode aprender tudo com o Thiago deste mercado CopTrade. Não perca tempo, renda passiva fórex, as inscrições estão no final, clique no link da descrição, loja do Galo Savas, produtos oficiais do Atlético é na loja do Galo Savas. DDD3199950040, entregamos em todo o Brasil, aceitamos piques e um detalhe maravilhoso para você, meu querido amigo, a venda é via WhatsApp, ou seja, não perde tempo não, vem com a gente da loja do Galo Savas. E SOS Revisão, está com aquele financiamento parado aí do seu carro, não está aguentando pagar, preço muito caro, juros e abusivo, não tem mais dessa. A SOS Revisão faz a revisão do seu contrato e eles vão economizar uma grana absurda para você por mês e ainda vão recuperar o que você já pagou. Então não perde tempo não e vem com a gente da SOS Revisão. Galera, está na capa, está na tela o tema dessa manhã, que notícia espetacular, você não irá acreditar nessa notícia. Bom, galera, é uma notícia maravilhosa que o Galo tem e eu gostaria de passar para vocês aqui, muitos que acompanham o YouTube, eles gostam apenas das notícias e acham que notícia boa para o Atlético é que contratou fulano, contratou ciclano, fulano está chegando e não. Não, essa notícia são as notícias mais importantes, essa notícia é que faz o Atlético montar um time bom, um time diferenciado, um time para cima e um time que só vai trazer alegria para a massa atleticana. Bom, eu vou pôr o áudio, ontem, vou explicar primeiro, ontem o Leandro Figueiredo deu uma entrevista que não repercutiu muito pelo que eu pude acompanhar e eu acho que tem que ter uma repercussão desse tamanho, porque eu estou até acompanhando aqui de visualizações no YouTube, teve mil e é uma notícia de mil, a live, e é uma notícia que para o futuro do Atlético e para o que está acontecendo é absurdo. O Leandro Figueiredo, para você que está caindo aqui de paraquedas, me vendo pela primeira vez, é o diretor de novos negócios do Atlético, que é o cara que corre atrás de patrocinadores, de investimentos, aquela coisa toda. E ele fez o imponderável, para mim, na minha opinião, ele e Rodrigo Caetano são os dois principais diretores do Atlético, são os dois que realmente estão fazendo diferença no Atlético, todos os outros também estão, mas esses dois estão fazendo uma diferença, não, todos estão fazendo uma diferença, mas esses dois são tipo o Ronaldinho e o Romário, é esses dois aí que a torcida atleticana tem que colocar na mais alta conta. Então, eu vou passar um trechinho do que ele disse e depois vou explicar para você pontualmente tudo isso que é muito importante, saca só. Nós, CJ, é uma jornada assim, foi tanta coisa que a gente elencar realmente dá um livro, e aí é importante falar de equipe, né? Lá nós temos pessoas muito preparadas que conseguem fazer com que o todo aconteça da melhor forma, e pessoas muito bem intencionadas e grandes profissionais. Então, se a gente fizer uma análise em 2020, a gente tinha uma receita na casa aí de 30 milhões, a gente fecha 2021. Aí já é 2020, estou pegando meados, né? Foi quando nós iniciamos o trabalho, meados de 2020. Ano pandêmico, hein? Ano pandêmico. Não, eu fui para o Galo foi quando começou a pandemia, né? A gente tinha dois meses de pandemia. E a gente já conseguiu dar uma arrancada de pelo menos, para fechar o ano com 45 milhões. Então, a gente já deu uma arrancada de 15 milhões em seis meses. E ano de 2021, a gente ultrapassou a marca de 70 milhões de receita. E para esse ano, a nossa meta também é bem audaciosa. Que aí é... Quem? Essa é a minha meta pessoal, assim, né? Mas nós estamos falando em torno de 90 a 100 milhões, que são metas, assim, que nós estamos trabalhando. Tá, vamos lá. Primeiro passo, né? Que a gente tem que falar aqui. Ele chega e conta para você que ele pegou o Atlético com 20... Ele fala 30 milhões, mas na verdade era 22, tá? Que é o que estava lá no orçamento. 22 milhões é porque ele deve estar confundindo o número. Pegou com 22 milhões e levou, no primeiro ano de 2022, para 45. Ou seja, ele já teve 15 milhões de caras. Achar aqui... Rapaz... Eu se despego a calculadora que eu tenho aqui e some com ela, é duro. Ele já levou de 22 para 45. Ou seja, dobrou, né? Dobrou o valor no primeiro ano. Dentro do ano de pandemia de 2020. Já no segundo ano, ele sai dos 40 e vai para mais de 70. Segundo os números que a gente tem de informação, chegou a 77 milhões de reais. Ou seja, ele quase que dobra de novo. Evidentemente que cada vez você vai diminuindo o seu alcance, porque você tem um limite. E este ano ele está falando de 90 a 100 milhões. Cara, a parada é a seguinte. O Leandro Figueiredo é um cara do mercado. E ele foi buscar valores onde o atleta não trabalhava. Hoje, quem é galo na veia, a exemplo, recebe uma mala direta de várias empresas que patrocinam o Atlético. Que o Atlético faz um e-mail que manda uma mala direta e você recebe lá. O Atlético começou a comercializar o futebol feminino. O Atlético comercializou coisas que o Atlético não comercializava. Ó, você quer aparecer aqui atrás, desse jeito, desse jeito, quando o fulano fala, é tanto. Você quer aparecer ali, é tanto. Ou seja, o Atlético partiu a fazer. E aí você me pergunta. Tá, Rap Show. Mas o que que tem de uma notícia inacreditável nisso? Meu amigo, nós estamos partindo de 20, nós estamos, cara, calcule comigo, 20, março de 2020, abril de 2020, tem apenas dois anos. De 22 milhões de faturamento de receita, prevista, para incríveis, 90 barra 100 milhões. Essas são as notícias mais importantes, porque é daí, senhoras e senhores, que sai o dinheiro para você manter a folha salarial do Atlético em dia. Para você ter uma ideia, abrindo aqui a calculadora, a folha do Atlético hoje, se você colocar todo o custo operacional Atlético, eu vou pegar só a equipe principal, tá, para a gente não fazer quanto, porque dá 20 milhões. Mas só a equipe principal, que é o que a gente tanto ama, são 15 milhões, tá, 13 a 15 milhões por mês. Vou pôr mais alto, 15. Vezes 13, nós estamos falando de 195 milhões de reais, beleza? Beleza? Vai até aí tudo bem, né? Desses 195 milhões, se vamos colocar que ele vai atingir a meta, que é de 90 a 100, vamos colocar que ele vai fazer 95 milhões. Ele praticamente, com patrocínios de camisa e outros patrocínios, ele está pagando a folha atleticana anual, a metade da folha atleticana anual. Para o torcedor entender, para os clubes todos, patrocínio é a segunda renda, a terceira renda, perdão. A primeira renda é venda de jogadores, dos grandes times, como Palmeiras, Flamengo, né, é venda de jogadores. A segunda renda, direito de transmissões. A terceira renda é patrocínio. Não vou nem pôr bilheteria aqui, não, isso daí não entra, né? Essas duas fontes são as principais. O Atlético hoje, para vocês terem uma ideia, se você pegar aí o contrato de TV, tira a premiação por posição, o contrato de TV mesmo, o Atlético ganha 200 milhões. Ou seja, o Leandro Figueiredo está levando o Atlético para um outro patamar. E eu vou falar mais para vocês, o Atlético já bateu super campeão da Copa do Brasil e campeão mineiro, já tem dois títulos no ano. Se o Leandro Figueiredo, se o Atlético bate uma Libertadores e uma Copa do Brasil, vocês têm ideia do quanto que vai ser o valor de patrocinar o Atlético? Vocês têm ideia de quantas empresas vão vir patrocinar o Atlético? Os senhores têm ideia do que vai acontecer? Porque só do Atlético ter um cara profissional, dado a mais alto nível, como o Leandro Figueiredo, ele já conseguiu subir de 22 milhões para o primeiro ano para 45, para o segundo ano para 77 e agora está indo para 100. E o Atlético ainda está se consolidando como marca de atração? Porque o Atlético não era marca de atração, era 22 milhões. O Atlético não era uma marca que as empresas queriam pôr dinheiro, hoje elas disputam a tapa para pôr dinheiro no Atlético. Os senhores têm ideia do que isso vai representar no futuro da história alvinegra? Simplesmente tudo. O Atlético está nesse momento destruindo toda a questão de... Só chegando num ponto mais interessante, o Atlético já conseguiu de patrocínio valores maiores até o momento que venda de jogadores. Então o Leandro Figueiredo está conseguindo fazer um trabalho tão espetacular, tão diferenciado, que ele está conseguindo elevar o Atlético, colocar o Atlético num nível onde as empresas querem vir para o Atlético, onde não é o Atlético que vai em busca dos patrocinar, as empresas estão batendo na porta. Deixa eu te patrocinar. E ele está arrumando um espaço e está colocando, porque existe uma limitação também. Então assim, o trabalho desse cara é fenomenal. Essa notícia é uma notícia espetacular, porque ela está fazendo o Atlético subir de patamar e o Atlético ainda não explorou ainda os meios digitais da forma que tem que ser. Como colocar um time de Dota, de CS e conseguir patrocínio para esses times, vai bombar. Como montar equipes de vôlei, basquete, futebol de salão, onde o Atlético iria destruir. E o Atlético ainda não partiu para essa caminhada, porque quando o Atlético partiu para essa caminhada, vai demorar um tempinho ainda, o Atlético vai ser invencível. Porque a fidelização da nossa torcida e da nossa marca é diferenciada demais. E esse ano ele deve chegar nesses 100 milhões e não duvide que em 2023 seja 120 milhões, porque ele vai conseguir fazer. O trabalho está maravilhoso. Cara, eu sou fã do trabalho do Leandro Pigueiredo. Acho que é uma das melhores notícias que a gente pode receber. E o que ele está fazendo, cara, se você vai vendo tudo que ele está conquistando, velho, é maravilhoso, é maravilhoso. Você vai ficar surpreendido. Bom, muito obrigado. Quero agradecer a Gerencianet, pois Banco Digital para Valer é com a Gerencianet. Clique no link da descrição, baixe o seu aplicativo agora. Taxas, tarifas incríveis para você. Quero agradecer também a Fute Milionário, que é o melhor trade esportivo do Brasil. A Fute Milionário simplesmente coloca renda extra no seu bolso com após as esportivas. Ela vai te dar todo o caminho da pedra para você fazer o melhor investimento. Não perde tempo, clique no link da descrição e conheça o trabalho dos caras e sabor da carne. Basta experimentar para se apaixonar. Nossa loja gourmet está funcionando em pleno vapor na Silva Lobo. Meu, muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E, ó, quando eu gravei esse vídeo, foi quarta de tarde, né? Ainda não tinha o resultado do jogo do Tolima, não. Mas eu arrisquei que era 3 a 1 galão. Será que eu vou acertar o placar? Amanhã de tarde a gente confere. Valeu, um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tamo junto. E eu fui!